Brisa da manhã Sabor de pecado, eu e você no paraíso Ter o seu amor é tudo o que mais preciso A sua pele em mim, esse seu jeito assim As cilambus há comigo Pele de maçã, a sua boca de hortelã Vem que eu sou seu fã, não espere pro amanhã A sua pele em mim, esse seu jeito assim As cilambus há comigo Sabor de pecado, eu e você no paraíso Ter o seu amor é tudo o que mais preciso A sua pele em mim, esse seu jeito assim As cilambus há comigo Lá, 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 lá. Obrigado.